O Sr. Norberto de Almeida Albuquerque Onde é que vê o Sr. Norberto de Almeida Albuquerque? O Sr. Norberto de Almeida Albuquerque O Sr. Norberto de Almeida 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 O Quintas, o Quintas, exatamente. Temos aqui amigos dos colegas, que são pintores. Vais ver agora, saírem pintar as cartas para tu a deixar. Mais coisas. Centro Cultural de Cadaldina. Uma caneta, para o momento do lugar. Outro senhor escreveu para cá uma carta. Janta de Fresia e Santiago de Forões. Sim senhor. É bom para o Paneta, não é? Exatamente. Também aqui um quinquim, mas eu não bebo. Isto é a Câmara Municipal de Mangualdo. Eu estou a brigadinho à Câmara de Mangualdo, porque eu gosto muito de Mangualdo. Tenho um grande amigo meu de infância, que é de Mangualdo. O Rico cheio de xeréreiro. É, isso dá para o Paneta, não é? Depois também tem o meu título. É, senhor. Graças. Vamos lá, amigas. Se que não tem os jornais, não tens mais nada. Venham. O Portalho Cruz oferece-lhe. Portalho Cruz de Mangualdo. Amor, minha mulher, é de certeza. Isto é do Portalho. Hum, é doce. Isto não. Portalho, não sou gorda. Vem lá. Portalho, isto é meu. Isto é teu? Isto é meu. Ah, do Portalho é isto. Doce é só que manda. Dona Souris, Dona Souris do Portalho. Isso, isso. É, 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 é. Isto é... Isto é... Esta parte branca é o quê? Isto é... Isto é... Isto é... Isto é... Talho da Belinha. Talho da Belinha. Talho da Belinha. Olha, eu e o Miguel. O Miguel é este, a sua filha. Isto. Para a gente tomar aquelas coisas... Aquelas coisas. Aquelas coisas. Vai, marido? Veste com o marido? Não. Sem a escola. Quero cumprimentos, portanto, para a minha família. Para a minha placa. Beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços. Agradecimentos ao Municipal de Angola, à Junta de Freguesia e às casas que me trouxeram esses bens. É, Dona Berto. Não sabe por si. Obrigado por ter vindo. Obrigado.